Por que que eu não consigo vencer esse pecado, meu Deus? Por que que eu não consigo vencer esse vício? Por que que eu não consigo mudar meu temperamento? Está aqui! Versículo 24 Homem infeliz que sou Enquanto deixo-me conduzir pelo Espírito Carnal Por isso ele vai entrar no capítulo 8 Para falar de um combate espiritual E o capítulo 8 de Romanos Leitura obrigatória Para quem quer entender a força e a ação do Espírito O capítulo 8 de Romanos é um combate espiritual Contínuo e constante Que vai terminar com a vitória de Jesus em nossa vida Ele vai afirmar lá no final explicitamente Nele nós somos mais do que vencedores Quem será contra nós? Não tem time para nos vencer Mas a condição Que transforma O infeliz que ele diz que é No vencedor que ele nos convida a ser Passa por esse versículo 26 e 27 O Espírito vem em socorro Vem em auxílio a nossa Fraqueza Essa palavra é fundamental Tchau